A LENDA DE YAM E WING Era uma vez, dois amigos inseparáveis, chamados YAM e WING. Uma vez, YAM queria fazer algo realmente especial para o aniversário do WING. Ele ia fazer uma surpresa para ele preparando uma grande festa. Ainda não, ainda não! E YAM trabalhou dia e noite para a festa. E não dava atenção para o WING. Ele fez um quadro do WING. Ele fez um bolo. Ele até encheu vários balões. Finalmente, o aniversário do WING chegou. Todos os amigos do WING estavam lá. Psst! Agora! Eles esperaram, esperaram, esperaram e esperaram. Mas o WING não apareceu. Então, depois das oito horas, o sapinho perguntou ao YAM. Você convidou o WING? Não! O YAM não tinha convidado o WING. YAM estava tão ocupado tentando preparar a festa perfeita, que esqueceu a parte mais importante. YAM prometeu ao WING que nunca mais esqueceria o verdadeiro significado da amizade. Ficar junto! E essa é a lenda de YAM e WING. O que foi? Hoje a gente vai, vai mostrar pra você O lado bom, do lado ruim Você precisa ver, precisa conhecer O lado bom, do lado ruim Você precisa ver, precisa conhecer O lado bom, do lado ruim Probe, 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 probe. RUBY GLOOM FELIZ YAM WING Versão brasileira Centauro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazer escultura de gelo, pintar os balões, vestir as carrancas, cortar espetinhos de marshmallow, fazer o boneco de neve e convidá-lo para o jantar. Ah, tirar foto de todos juntos para os cartões de Yan Win, arrumar um bombo-correio, pegar papel para o álbum, colorir os desenhos... Ah, não! Eu esqueci! Pôr os inhames na água. Preparar as salsichas, ralar a casca dos limões, cortar flores e arrumar... Uau! É a cena tradicional de Yan Win. Isso é tão... Yan Win? Fez tudo sozinho? É! Acho que eu sou da família de uma longa linhagem de grandes arquitetos que projetaram arranha-céus enormes! Bom, é um começo. Tá bom, Iris. Você é o Yan e eu o Win. Eu não posso ser o sapo! O sapo? O sapo só aparece muito depois. A lenda é assim. Ah, deixa disso. Vamos seguir a história, tá bom? Pegar presentes para o coelho de poeira e entregar o papel de presente... Ah, oi, Iris. Preparar os fogos de artifício. Mander a tristanha longe dos fogos de artifício. Tudo bem, Ruby? Ah, oi, caveirinha. Eu não tinha te visto. Eu tenho uma lista de tarefas do tamanho de Glunsville. Certo. A primeira coisa a fazer é... Montar o sino de Yan Win. Ah, eu ajudo! Valeu, Iris. Que ótimo. Tudo bem. Quanto antes o sino de Yan Win estiver pronto, mais cedo poderemos abrir os nossos presentes! Tecnicamente, o Yan Win já começou. Ah, as pessoas esquecem o que é essa comemoração. Então, quer fazer a cena do Yan Win comigo, Ruby? Eu adoraria, caveirinha. Vou colocar na minha lista. Só tenho 158 coisas para fazer antes. Tá bom. Minha vida se precisar de uma mãozinha. Mão! Bem lembrado. Tenho que fazer luvas. Lista de convidados em ordem alfabética. Fazer um ponto de caligrafia. Fazer feng shui no jardim. Tá, qual é a próxima? Fazer o bolo de Yan Win. Oh! É melhor eu começar! Eu tô mais rápida que você, Ruby. Tem certeza que não precisa da minha ajuda? Droga! Eu esqueci! Eu tenho que fazer um cachecol de Yan Win agora. Por quê? Eu não lembro, mas está na lista. Eu quero que este seja o melhor Yan Win de todos. Se compote. Mais uma parte. Isso não tá bom. Ai, eu acho que eu estraguei o sino de Yan Win. Ah, não. 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 Paul, Paul, Paul. Paul, você tem que me ajudar. É claro, Iris. Mas o que quer que seja, não pode ser assim tão ruim. Isso não é tão ruim Tem que me ajudar Eu sei que posso consertar isso, Iris Não se preocupe É mesmo? Valeu, Paul Você é meu herói Ora, eu... Certo A gente conversa depois Minha nossa O que foi que eu fiz? Oh, não! Paul, você parece meio nervoso Eu? Nervoso? De jeito nenhum Onde você vai? Vou ao banheiro Se você quer mesmo saber Daquele lado do saguão? Está interditado Desculpe, tente mais tarde Viu? Este que é o verdadeiro Yan Win Os amigos ficando juntos Sim, juntos Aqui na cozinha Onde todos nós temos que ficar E não no saguão Onde nós nunca devemos ir Muito bem, pessoal É hora de sortear os nomes Para troca de presentes Vamos lá Primeiro eu Primeiro eu Alguém é uma pessoa Muito sortuda Iris, sem dicas Os nomes devem ficar em segredo Tudo bem, pessoa sortuda A nossa vez Corrigindo Corrigindo É Eu sou a próxima Que droga Minha alergia temporária De Yan Win Ótimo O sorteio já foi Agora Limpar depois da festa do sorteio Ei, peraí, pessoal A festa já acabou Mas são só seis e meia Acho que acabou Será que vocês dois poderiam ajudar um amigo Com um probleminha que ele está tendo? Claro Qual o nome do seu amigo? Não esquenta, Paul A gente dá um jeito nisso Obrigado, cavalheiros E falando em cavalheiros Se por um acaso vocês tiraram o meu nome no sorteio Este é o presente que eu quero O polidor de bicos 5.000 Está aqui no guia de itens indispensáveis para um cavalheiro Para polir os bicos mais fortes Foi mal, Paul Mas a gente não tirou você É mesmo? Bem, continue então Caras É, eu quero um polidor de bicos 5.000 Parece ser muito útil Você não tem bico, né? É, mas se eu tivesse Oi, Paul Quer ensinar a cena da amizade de Yang Win? É claro Mas antes Se por um acaso você tirou o meu nome Eu não tirei o seu nome, Paul Não tirou? Ora, isso é estranho Deixa-me ver Eu acho que já perguntei para todo mundo Não, eu não tirei o seu nome Biscoito? Não, desculpe Não, eu não tirei o seu nome mesmo Desculpe, Paul Eu não tirei o seu nome Mas esse polidor de bico parece legal Agora sim, está pronto Te vejo na festa de amanhã à noite Muito bem, e agora? Agora, ah Obrigado Por um acaso você não Oh, céus Mas, 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 mas Isso quer dizer Que ninguém tirou o meu nome Vamos, Paul Vamos fazer a cena da amizade O que me disse, Salamandra? O que eu digo? Eu sou um réptil que foi ignorado Ignorado Ei, a história não é desse jeito Ah, não é? Você acha? Por que ninguém consegue seguir o roteiro? Hum, não se preocupe, Win Eu me importo Obrigado, Ian Ninguém vai estragar o nosso Ian-Win Não olhe pra mim É o Win O pé dele ficou preso Não se preocupe Eu sou da família de arquitetos Eu sou capaz de consertar isso Isso é demais Porque eu tenho que pegar o presente Para a pessoa que eu tirei no sorteio Você me tirou de novo Confessa, Len Tá, tá Você arrancou isso de mim Não existe Ian-Win sem um sino Não se preocupem Vou salvar o Ian-Win Prontinho Ah, eu arruinei o Ian-Win Esse é o pior Ian-Win de todos Não, obrigado, Ratinho Ah, o Ian-Win é tão superestimado Ah, o Ian-Win está arruinado É mesmo E ninguém liga Exatamente A gente poderia imaginar que o Ian-Win fosse só os presentes Certo, presentes Mas se não é Não tem nada a ver com presentes Ah, não É claro que não, não É sobre a amizade E tradições antigas que os amigos celebram juntos E não tem a ver com presentes Isso E os amigos não deveriam quebrar o sino de Ian-Win totalmente Oh Oh, que desastre Não Isso seria terrível Totalmente Totalmente E aquela coisa não tem mais jeito E eu sei Eu sou da família de arquitetos Oh, tá tudo arruinado Oh, totalmente arruinado Arruinado Ah Valeu, Paul É bom conversar com alguém que entende Sim Quando quiser, amigo Quando quiser Ah Eu só vou dar uma olhada nos presentes Eu só vou abri-los e depois embrulhá-los de novo Isso foi no ano passado Eu sou outra pessoa Ah Ah Ai, ou melhor Ai Ainda tá quebrado Ai Ai, foi mal Eu não fiz nada, hein O que será que deu nela? Ah Corrigindo Ah Você pode olhar no relógio? Já é véspera de Ian-Win Certo Pasta de amendoim e inhame, confere Inhame e queijo, confere Bolo de Ian-Win Confere Isso é ótimo Eu só tenho 47 coisas na lista E teremos o melhor Ian-Win de todos É Uhul Paul O que é a vida? Bom, meu rapaz A vida é uma série de... Bem, a vida é... A vida é uma continuação, sim De espaço e... Não, não, espere A vida é... Oh, eu não sei Entre E aí, caveirinha A gente pode ficar aqui? A gente tá mal porque arruinamos o Ian-Win É claro, entrem Caveirinha É a íris E a trestonha Entrem Quanto mais... Melhor Feliz Ian-Win, pessoal Ei Cadê todo mundo? Ah Paul O papel do Paul Ninguém tirou o nome do Paul no sorteio Por que será que eles não disseram nada? Vamos, Doom Temos que dar um jeito nisso Então, respondendo a sua pergunta, caveirinha A vida é como um queijo Pode ter uns buracos nela E mofo E ainda pode feder Mas, uau Como ela é gostosa Caveirinha, você está aí? Ah, o caveirinha não está Por favor, deixe seu recado depois do sinal O que todo mundo está fazendo aqui? Ruby Eu tenho que ser sincero Eu quebrei o sino de Ian-Win Eu arruinei o seu Ian-Win Não A gente quebrou o sino de Ian-Win Não Fui eu E eu o destruí totalmente Não Fui eu Ruby Eu não tive coragem de contar Não, não Eu quebrei Mas Você estava na cozinha o tempo todo O que você quer dizer? Não Fui eu Eu que quebrei, é sério Peraí Deixa eu ler qual é o penúltimo item da minha lista Jogar fora o sino velho de Ian-Win Quê? O quê? É mesmo? Como é que é? Planejou jogar o sino fora? Sim Eu só guardei este ano porque achei que vocês gostassem Ah, é uma porcaria E sou eu que estou falando O defensor da tradição do Ian-Win Então, qual é a última coisa da sua lista? Se divertir Opa Acho que essa deveria ser a primeira Sabe Eu acho que eu estava tão preocupado com o significado do Ian-Win Que acabei esquecendo o significado do Ian-Win É melhor terminar esta lista Se divertir Confere Feliz Ian-Win, pessoal É isso aí Beleza Eu nunca me diverti tão Feliz Ian-Win, Frank Ah, o que é isso? Como que é isso? É uma guitarra, cara Uau, essa é a guitarra mais estranha que eu já vi Obrigado, Len Feliz Ian-Win, meu melhor amigo Uau, é um polidor de pico 5.000? Ah, o que é isso? O que é isso? É uma pipa, sem linhas e sem rabiola Eu não queria ser óbvio, você sabe É, mas isso parece um pedaço de cartolina É, bom, até pode parecer um pedaço de cartolina Mas imagina só quando estiver voando Paul, como poderia pensar que alguém iria te esquecer? Este certificado dá direito ao portador Paul, ora, sou eu Há um polidor de pico 5.000! Tom, como você sabia? Ei, pessoal Não é a tradição cantar a música do Ian-Win? É o feriado pelos amigos, enfim O cara é o Ian, o seu amigo Win Ian gostava muito do amigo Win E doou para ele um dos seus rins Mas ele só tinha um rin Então você sabe qual foi o seu fim Ian-Win, Ian-Win A gente tá fã do Ian-Win Pra onde você foi, enfim Oh, a gente tá fã do Ian-Win Brincando com papel Você acha que papel é só pra escrever? Pense melhor Viu? Você pode usar a sua criatividade com papel Veja, eu fiz uma pequena dobradura que parece... Ah... Mas... Ei! Dê uma olhada nisto Esta é minha obra de arte O que foi? Oi, Ruby Posso entrar? Ah, sim, claro Só um minuto Tá bom Pode entrar O que você tá fazendo? Ah... Eu só tô brincando com papel Mas cadê o papel? Que distraída Tá aqui Viu? Brincando Em... Eu só tô brincando com papel Eu só tô brincando com papel Eu só tô brincando com papel Legenda Adriana Zanotto